Olha, vamos lá agora, aqui na 2 aqui, Leozinho, porque eu quero agora conversar com o Alfredo Neto, que já volta aqui ao vivo comigo. Pode colocar o Alfredão aqui? Dom Alfredão. Olá, Alfredo! Movimentação também no setor aí do, aliás, no trânsito, né? Um mau súbito acabou fazendo com que um homem perdesse o controle da direção. Aliás, ontem, né? Foi ontem. Acabou subindo na calçada, batendo em um morro. Que fim levou essa história aí, meu irmão? É mesmo, Ruth. Tivemos vários acidentes de trânsito, mas isso chamou a atenção por conta da gravidade. Um homem de 32 anos, que pilotava, dirigia uma picape Pampa, acabou sofrendo um mau súbito, teve uma crise epilética, acabou perdendo o controle. A mulher dele, que estava de passageira, de 23 anos, percebeu a situação, pulou do carro em movimento. O motorista, sem controle do carro, apagado, acabou aí o carro subindo no canteiro central, derrubou uma árvore, um banco de concreto. O carro acabou pendendo para a direita e subiu na calçada, batendo na parede de um comércio. Por sorte, não passava nenhum ciclista, nenhum pedestre, apenas o motorista que teve aí esse mau súbito. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados. Após os militares do 5º GBM retirar a vítima de dentro do veículo, o médico do SAMU o consultou, viu que não tinha lesões e que ele já estava recuperando o sentido e liberou que o corpo de bombeiros o conduzisse para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ele recebeu os cuidados médicos. A polícia militar se teve no local, fez aí o boletim de ocorrência e rebocou o veículo para o pátio do Detran para que o motorista retire a SINC e conseguir responder por si, a SINC e receber alta da unidade hospitalar. Com certeza já está em casa e já está com o veículo lá calculando o prejuízo, porque foi um prejuízo porque é um trabalhador, é um carro popular para fazer aí o trabalho do dia a dia e ganhar o pão de cada dia. Rude, é o que temos para trazer nesta tarde, começo de noite de terça-feira. Fique com Deus, uma ótima noite para você, para o Pulseira e para todos que nos acompanham no Pulseira de Prata. Amém, meu irmão. Tamo junto. Um abraço.